Música Cumprimentar o presidente Michel Temer, governador Alckmin, deputado Rodrigo Maia, nosso chanceler libanês Gebran Brassil, que acabou de nos falar, ministro do turismo Michel Faraon, os meus colegas Alexandre de Moraes e Gilberto Kassab, o deputado Fernando Capês, que é presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito Fernando Haddad e o futuro prefeito João Dória, o embaixador do Líbano do Brasil, Joseph Sayar, o embaixador do Brasil no Líbano, José Geraldo Cadre, o cônsul geral do Líbano em São Paulo, Cabalão Frangé, e o cônsul geral do Líbano no Rio de Janeiro, Ziad Itani. Queria também saudar o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Marinha do Brasil, e o Guilherme Afif Domingos, ele mesmo, grande integrante da colônia libanesa no Brasil, presidente do SEBRAE Nacional, e, como disse inicialmente, a todos e a todas. Quero começar dizendo que é com muita honra e satisfação que me dirijo hoje a esta audiência que tão bem representa os vínculos humanos entre o Brasil e o Líbano. O Líbano é um país irmão do Brasil, se não, tio mais velho. São várias gerações de libaneses e seus descendentes que hoje, na Casa dos Milhões, contribuem para o desenvolvimento do nosso país. São muitos também os descendentes que foram para o Líbano, formando lá importante comunidade de brasileiros. Saúdo, em especial, o fato de que esta conferência celebra a diáspora libanesa, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, região que sempre recebeu de braços abertos imigrantes das diversas regiões do mundo. No momento em que esse mesmo mundo parece retroceder a um período de xenofobia, nacionalismos exacerbados, terrorismo, guerras fraticidas, enfim, tanta instabilidade, nós temos que nos orgulhar dessa tradição de acolhimento e de valorização da diversidade. Num mundo de tantas incertezas, além do mais, o que devemos fazer é nos ancorarmos naqueles com os quais temos relações históricas, culturais e de fraternidade, como é o caso entre Brasil e Líbano. O Líbano, além disso, não tem vinculação apenas com o Brasil, é uma vinculação com o continente sul-americano. Recordo aqui a numerosa diáspora na Argentina, com mais de um milhão e meio de pessoas. No México, indo para a totalidade da América Latina, com mais de 500 mil integrantes. Na Venezuela, 300 mil. Colômbia, 150 mil. No total, os libaneses e descendentes da América Latina somam talvez mais de 12 milhões de pessoas, empreendedores, políticos, artistas, médicos e engenheiros. Prestam também, como vemos no caso do Brasil e de São Paulo, relevante contribuição na esfera pública. No Brasil, o presidente Michel Temer orgulha-se de sua origem libanesa de primeira geração. Em São Paulo, o secretariado do Governador Alckmin tem três libaneses. O Davi Uip, o Zé Roberto Sadek e o Arnaldo Jardim, que a nome parece português, mas, na verdade, é libanês, que é deputado federal, além do mais. O prefeito de São Paulo, libanês. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, libanês. Ou seja, os libaneses estão no poder em São Paulo. E nós temos a honra de receber em São Paulo a maior diáspora libanesa em todo o mundo, é no Brasil e principalmente em São Paulo. tão grande que ninguém conhece com exatidão suas dimensões. A realização do encontro aqui na nossa cidade, nesse Estado, é uma excelente iniciativa, pela qual congratulo o chanceler Gebran Brasil, político, como vocês viram, jovem, mas que já conta com larga experiência em diversas áreas do Estado libanês. Nós temos que aproveitar, de fato, esses vínculos humanos e as ótimas relações bilaterais para trabalharmos em prol do desenvolvimento dos nossos povos. E é com esse espírito que estendo as boas-vindas aos membros libaneses do Conselho Empresarial Líbano-Brasil, que realiza importante missão. Nessa última década, nossas trocas comerciais, mais do que dobraram, mas estão muito aquém do possível e do desejável. Temos que intensificá-las, intensificando, inclusive, os investimentos recíprocos que geram comércio e geram empregos. E agora estamos negociando a celebração de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Líbano, com um relatório já feito do Uruguai. A vontade de avançar, eu sou testemunha disso, está presente em ambos os lados. Há muitas empresas brasileiras no Líbano, do ramo alimentício à engenharia civil. É brasileiro, por exemplo, o projeto em execução para fornecimento de água potável para Beirute, Bíblos e em torno. A celebração de um acordo para a cooperação de facilitação de investimentos poderá dinamizar ainda mais os fluxos de investimentos entre o Brasil e o Líbano. O projeto apresentado busca prevenir conflitos entre os investidores e criar um ambiente favorável aos negócios, por meio do diálogo institucional entre os governos, a cooperação entre reguladores e o apoio prático constante aos investidores. Outra área de grande potencial entre o nosso país é o campo da defesa. O ministro Raul Jungmann, nosso marechal, voltou há pouco mais de 20 dias do Líbano e ressaltou seu interesse no aprofundamento da cooperação bilateral. Mas as nossas relações, vocês sabem disso, vão muito além dos negócios e da política. Relacionamos-nos pela cultura, pelo patrimônio e pela riqueza espiritual dos nossos povos. O Brasil tem trabalhado para disseminar sua cultura e língua no Líbano. Quando visitou o país em 2011, o presidente Temer inaugurou o primeiro centro cultural do Brasil no Oriente Médio. Queremos estar cada vez mais presentes no Líbano, da mesma forma que a cultura libanesa já faz parte do cotidiano dos brasileiros. O apoio do Brasil à estabilidade do Líbano é um dos grandes objetivos da nossa política externa. Não é por outra razão que desde 2011 orgulhamos-nos de liderar a força-tarefa marítima das Nações Unidas no Líbano, contribuindo também com a sonal capitânia e sua tripulação. É a segunda em importância missão militar brasileira no exterior depois da presença no Haiti. E muito bem sucedida como testemunhou o ministro Júlio em sua recente visita e nossas conversas com a Marinha representada aqui pelo seu comandante. Recebemos com grande satisfação a notícia de superação do impasse institucional que o Líbano sofreu nos últimos dois anos e meio. A eleição do presidente Michel Aoun e a indicação de Saad Ariri para a presidência do Conselho de Ministros demonstra a capacidade de os libaneses ultrapassarem seus obstáculos. Nosso embaixador no Líbano, Jorge Geraldo Kadri, outro descendente libanesa aqui presente, entregou suas cartas credenciais ao presidente da ONU no último dia 16 e ele tem testemunhado os avanços políticos do país junto a nós. A superação do impasse interno é particularmente importante à luz do contexto regional em que o Líbano está inserido e nós acompanhamos com muita atenção. O conflito na Síria é dos mais graves se não o mais no mundo de hoje, afeta gravemente os países vizinhos e a sua face mais visível é também a mais dolorosa, dos refugiados. Não poderíamos deixar de destacar o exemplo de generosidade e de humanidade representado pelo povo e pelo governo limanês de acolher, segundo nos foi dito aqui, cerca de 2 milhões de pessoas refugiadas que foram forçadas a deixar-se aos lares por conta da violência que assola a Síria. E aqui reiteramos nossa visão de que apenas uma solução política inclusiva com apoio da comunidade internacional poderá trazer paz duradoura ao povo sírio e à região. A integração da comunidade libanesa no Brasil é tão grande que sequer temos, como já disse, o número exato dos seus integrantes. Estima-se de 7 a 10 milhões. É uma comunidade organizada, puxante e produtiva que dá orgulho ao Brasil e ao Líbano ancestral. É uma honra para mim, portanto, participar da abertura deste evento. Discutir o potencial da diáspora libanesa na América Latina é discutir o potencial dos nossos povos de alcançar seus objetivos de desenvolvimento, prosperidade, estabilidade e paz. Concluo invocando as palavras de um dos expoentes da diáspora libanesa no Brasil, o escritor Milton Atum, que é muito bom. Em seu livro Dois Irmãos, um dos personagens, um libanês radicado no Brasil, reflete sobre a saudade que sente de sua terra natal ponderando. Por enquanto, há um só Líbano. Em seguida, corrige-se e afirma, apontando para o coração. Quer dizer, há muitos e aqui dentro cabe um. Tenho certeza que, inspirado nessas palavras, cada um de vocês, embora distante da sua terra ancestral, carrega o Líbano no coração. Muito obrigado. Shukran Lacon. Merci beaucoup. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.